Muito obrigado, muito obrigado, Renato Aragão. Como é bom saber que as crianças desse imenso Brasil podem contar com um coração tão grande que está dentro do seu peito. Obrigado a todos os artistas, a Unicef e a Rede Globo. Parabéns. Mas Aragão, eu gostaria de trazer uma atração muito especial da Beto Carreiro Orto. Serguei F. Yaurica. É, mas o que é que faz? O que é que faz? Olha, eles vão demonstrar todo o seu talento agora. Por favor, aplausos para o pessoal internacional. Serguei F. Yaurica. Serguei F. Yaurica. Artistas exclusivos da Beto Carreiro Orto. Serguei F. Yaurica. Artistas exclusivos. Ok? Momento. Calma, agora que vai acontecer. Momento, momento. Momento. Serguei. Alina gostaria de demonstrar que ela também é artista e será futuramente a grande estrela de Beto Carreiro. Ela vai demonstrar todo o seu talento. Alina. Apenas quatro anos de idade. Apenas quatro anos de idade. Apresentação especial. É a família Сергея. Atenas quatro anos de idade. Alina. Papai e mamãe. Papai e mamãe. Os artistas rusos começam cedo. Aplausos para a Lena. Agora, os artistas rusos começam cedo. Ela desde dois anos já trabalha. Pausos para Alina. Pausos para Alina. Apenas quatro anos vira. Aurica fazia este número quando criança. Hoje a sua filha Alina faz o mesmo número. E futuramente... Cláudia. Equilíbrio sobre apenas um braço. Segurança no braço do papai. Papai. Pausos para Alina. 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 Papai. Pausos para Alina. ... E a Willi. Com o sabor e o que vai, eu me moro a mim, eu já estou a mim. Obrigado, muito obrigado. Se ele que é essa, Alina, acabou o número já, já acabou. Olha, ela disse que gostaria de realizar mais um exercício, vocês gostariam de ver? O que o público gostaria? Ok. Ok. Alina. Obrigado, Alina. Obrigado, Carlos Carrero. Alina. Muito obrigado. 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 Obrigado, Eduardo, que agora que vai explodir. Até já.